Em primeiro lugar, meus cumprimentos ao presidente da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, e às integrantes da comissão, a Maria Rita Kiel e a Rosa Gardoso. E também cumprimentar a todos e a todas, de uma plateia que uma boa parte são velhos companheiros e companheiras. A Lei 12.528, de 2011, que criou a Comissão da Verdade, foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta da República, com a discordância veemente dos defensores da ditadura civil-militar, responsáveis por uma tenebrosa noite de 21 anos nesse país. Também foram criadas várias comissões estaduais, inclusive a Comissão Estadual aqui do Rio Grande do Sul. E também foram formadas comitês da sociedade civil. Comitês que foram criados em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, já estão em funcionamento quatro comitês. O Comitê Popular Memora, Verdade e Justiça, do qual eu pertenço. O Comitê Carlos de Ré, o Comitê de Pelotas e o Comitê de Santa Maria. E tem algumas cidades já discutindo a criação dos comitês. Esses comitês da sociedade civil, eles são muito importantes, porque eles visam dar suporte e apoio para a Comissão Nacional da Verdade e para a Comissão Estadual da Verdade. Porque a Comissão Nacional da Verdade, como foi criada por ato do Poder Executivo, ela tem limitações, por exemplo, um outro poder, o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, e infelizmente reconhece essa lei da anistia capenga que está aí, que anistiou inclusive torturadores. Tortura não é crime político, é crime de lesa humanidade. Então, os comitês podem ir além da Comissão Nacional da Verdade e exigir, sim, a revisão da lei da anistia, a punição dos torturadores e, principalmente, dos seus mandantes civis e militares. Eu fui preso e torturado em 1970. A tortura, na época, era uma regra geral. Então, eu não vou entrar em maiores detalhes, inclusive um relato mais circunstanciado pode ser dado à Comissão Estadual ou à Comissão Nacional da Verdade. O golpe civil militar de 1964, ele teve uma gênese que levou pelo menos 10 anos. Isso é importante frisar. A primeira tentativa desse golpe foi lá em 1954. Essa tentativa foi impedida pelo suicídio do presidente Getúlio Vargas. A segunda tentativa foi em 1961, que foi abortada pelo movimento popular da legalidade comandada por Leónel Brizola. E a terceira tentativa, infelizmente, foi exitosa e derrubou o presidente democraticamente eleito, João Goulart. Eu me orgulho muito de ter participado do processo de resistência armada à ditadura militar. Eu me orgulho muito de ter sido militante da vanguarda armada revolucionária Palmares, a VAR Palmares, sob o comando dos camaradas Carlos Araújo e Dilma Rousseff, dentre outros. Mas a resistência, o processo de resistência armada contra a ditadura civil militar, não foi o único processo de resistência. Houveram várias resistências durante os 21 anos de ditadura. E isso é importante frisar também. Nós não pudemos limitar a resistência contra a ditadura, apenas a resistência armada. Houve resistências estudantil, cultural, operária, camponesa, setores da igreja e também setores do MDB. Não os que defendiam a oposição de fachada e faziam o jogo da ditadura, mas os autênticos que denunciavam a ditadura, sem medo de perder os mandatos. Nós, do Comitê Popular Memória, Verdade e Justiça, realizamos durante o ano de 2012, entre outras atividades, várias palestras e seminários para estudantes de escolas e de universidades, sobre o tema da memória, verdade e justiça, do terrorismo de Estado e da ditadura que implantou esse terrorismo de Estado. Nesse sentido, nós estamos sugerindo à Secretaria Estadual da Educação, já tivemos uma reunião com o Secretário Estadual da Educação, estamos propondo um projeto para incluir nos currículos escolares um resgate à memória, que dê voz àquilo que foi silenciado, a fim de que não se repita a propaganda ideológica criada pela ditadura. Isso cabe a cada um dos membros da sociedade, e, sobretudo, aos educadores. Essa é a colaboração essencial para a geração atual e o legado que se pode e deve deixar às futuras gerações. A minha geração, que protagonizou a era das grandes passeatas, lá por 67, 68, e participou da luta armada, é fruto de uma educação existente antes de 1964, que considerava importante o exercício de pensar, o exercício de criticar. Essa geração partiu para a defesa da democracia, usando as formas que conhecia, as palavras, a organização e as armas. Com relação à ditadura civil-militar e o terrorismo de Estado, temos de repetir, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos